Ei, ei, ei! Amor, estava eu que pensando com os meus botões e eu tive uma ideia. Que tal a gente vender o nosso motorhome que a gente montou há um mês, a caçuzinha? Tá doido? Tô. Não, amor, a gente acabou de montar ela. Pois é, o pessoal fala que a gente é meio doido, que a gente toma essas decisões malucas, mas cara, bora vender? Bora. Se você tá achando que a gente é doido, a gente é realmente doido, é os caras da oportunidade. Gente, galera, é o seguinte, hoje é dia 1º de janeiro de 2021, começando um ano novo. Estamos gravando aqui pra vocês esse vídeo pra contar aquilo que nós já contamos lá no Instagram. Cara, nós vendemos nosso motorhome, a Cacilda. E vocês estão se perguntando por que esses malucos venderam um motorhome tão novo, foi montado recentemente. E nós estamos aqui pra contar os dois motivos que nos levaram a vender a Cacildinha. Então fica com a gente até o final desse vídeo, que nós vamos revelar pra vocês hoje. Então bora. Se você chegou por aqui agora, eu sou a Clara. Eu sou o Bruno. Tá faltando um B, o nosso filho. E nós somos a família nômade, a gente viaja aí pelo mundo. Nós tínhamos aí a Cacilda, né, que era o nosso motorhome, uma Sprinter 98, que a gente construiu ela em setembro e ela foi vendida em dezembro. Exatamente. E o povo tá aí perguntando, pelo amor de Deus, o que vocês fizeram, por que vocês venderam. Porque muita gente tá chamando a gente de louco. O que a gente fez pra vender esse motorhome, gente? É isso aí, moçada. Quem nos acompanha lá no Instagram, se não nos acompanha, nos acompanha lá, que é arroba.familia.nomad. E a gente contou lá que a gente montou um motorhome recentemente, todo mundo acompanhou tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. E de repente, após um mês e meio de uso, a gente decidiu vender esse motorhome e o pessoal ficou chocado. Porque ele foi considerado um dos motorhomes mais bonitos do Brasil. Sim, ele é lindo, cara. Ele é lindo ainda, né? Existe, né? Ele é maravilhoso. Foi uma montagem do Lucas, o motorhome sonho, assim, que ele arrasou na montagem. Ele fez cada detalhe que a gente pediu e foi, assim, um dos motorhomes de todo o coração. O motorhome mais bonito que eu já vi. Exatamente. Rouando minha regatinha aqui, que hoje é feriado, né? Pois é, galera. É o seguinte, hoje é dia 1º de janeiro de 2021. Estamos gravando esse vídeo pra vocês hoje. Vamos tentar postar hoje ainda pra contar as duas motivações que nos levaram a vender o nosso motorhome a Cacilda. Então, é o seguinte, vamos falar do primeiro motivo. O primeiro motivo que nos motivou a vender o motorhome com apenas um mês e meio de montado foi o tamanho da cama. Isso mesmo, a cama ficou um pouco apertada pra mim. É isso mesmo, galera. A gente fez uma montagem inicial com o Lucas do Motorhome Sonho que ficou uma montagem incrível, você acompanhou? Aqui tem uma playlist no canal do YouTube com toda a montagem de cada parte do nosso motorhome. Só que surgiu um detalhe. Quando a gente foi montar, o Museu acompanhou isso, eu tenho 1,82, certo? E o carro, na largura, ele tem mais do que o meu tamanho de largura. Então, nós pensamos em montar a cama na largura do carro. E pra ficar mais confortável, a gente ficou naquele... A gente foi naquele impasse, né? Se a gente faria a cama realmente do tamanho do carro ou se nós faremos um alargamento, uma extensãozinha de alguns centímetros pra mim caber. Tanto que no vídeo da cama, a ideia que você falou era que ia fazer a extensão, né? Isso. Que nós temos aqui no YouTube. Aí depois nós decidimos com o Lucas, a gente trocou uma ideia que eu achei que ia ficar feio a extensão, sabe? Na parte externa do carro. Não sei, eu não gostei da ideia. Fiz um teste, deitei lá e eu acho que ficou bom. Assim, não, eu vou aguentar. Porque ficou com 1,80. Quase 1,80. Eu tenho 1,82, faltava 2 centímetros. Falei, cara, não. Eu vou ficar um pouquinho apertadinho, mas aí vai ficar de boa. Eu vou me acostumar. Como eu sou muito pequena, tipo, eu sou bem pequenininha mesmo, então a ideia era eu durmo de boa e o mozão dormiria um pouquinho na diagonal a ponto de, tipo assim, não vai me atrapalhar nem um pouco e ele vai ter o espaço suficiente pra ele poder se esticar na diagonal, né? Sem ficar desconfortável pra nenhum dos dois. Só que uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Bom, depois a gente montou, você nos acompanhou, a gente pegou o motorhome e fez a primeira grande experiência que foi morar um mês e meio, um mês e pouco, um mês e pouco, né, lá no Campo Mucujê, na Bahia, usando o motorhome. E ao longo desses dias usando o motorhome, aí eu percebi que era desconfortável ficar na cama, então um pouquinho apertado como estava. Foi o primeiro start que nos levou a pensar o seguinte, cara, pô, se esse projeto não tá tão adequado a gente na par da cama, que tal a gente vender um dia esse motorhome? Porque a gente falou, ah, a gente pode vender esse motorhome ou fazer uma adaptação. A gente pensou, vende, compra um outro, monta um outro projeto e essa foi a primeira realmente grande motivação, né amor? Foi, é porque assim, o que a gente pensa? Poxa, cara, a gente construiu uma casa pra nós e a gente quer ir com ela, o nosso primeiro grande projeto, assim, é pra outubro deste ano agora, né, 2021, quer ir até Ushuaia de novo. Pela Rota 40, pela Rota da Carreteira Austral. Então assim, é uma viagem muito longa, a gente já teve uma experiência, assim, que não foi daquelas mais confortáveis do mundo em 2019. E a gente se propôs a ir com o motorhome pra ter uma experiência totalmente diferente, pra que pudesse ser agradável pra gente. Porque a gente sabe que a cama é uma das principais coisas que a gente preza, e a gente prezou a cama montada já, porque a gente queria, pô, não, tô cansada, chega e deita, mas o mozão não ia ter o mesmo conforto que eu e o Beti tínhamos. Então a gente tem que pensar em todo mundo, né, porque a convivência numa casa pequena, ela só é boa se todo mundo tá ali na mesma sintonia. Então foi quando a gente pensou, pô, se não tá bom pra um, então não vai ficar bom pros outros daqui a um tempo também, né? Tem que tá todo mundo ali na mesma, na mesma frequência. Aí foi quando a gente pensou, poxa, eu acho que é a hora da gente pensar em dar um passo pra frente. É, a gente começou a questionar se a gente mudar ali o projeto, a gente então coloca uma extensão no carro, ou de repente a gente vende. Aí começamos a madurizar essa ideia de que é, talvez poderia ser uma possibilidade, o motorhome tava muito novo ainda, acabou de ser vendido, tava valorizado pra fazer a venda. E aí finalmente entra o segundo grande motivo que nos levou a realmente vender nosso motorhome, a Cacilda, que foi a possibilidade de dar um upgrade, ou seja, de a gente vender ela por um preço bem legal e montar um outro projeto. Ninguém nunca tinha perguntado pra gente se a gente venderia a Cacilda até então, porque era um projeto muito novo. Até que então numa live que a gente fez lá em Arraial da Ajuda, surge uma pergunta, ah, vocês venderiam a Cacilda? É, surge essa pergunta, algumas vezes até, algumas vezes perguntaram, vocês venderiam a Cacilda? E a gente começou a pensar, poxa, mas como as pessoas já estão fazendo essa pergunta pra gente? Porque a gente já tinha começado a conversar sobre isso. E a gente falou assim, calma aí, a gente começou a conversar sobre isso, as pessoas começaram a perguntar sobre isso, então quer dizer que tem gente interessada. E a gente começou, cada vez que as pessoas perguntavam, a gente começou a bater mais nessa tecla, tem gente interessada, tem gente interessada, amor, bora fazer isso. E aí a gente falou assim, cara, a gente vendia a Cacilda sim, a gente falou na live, né? A gente só conhece, a gente vende, pagando bem que mal tem, a gente falou sim ainda, né? É, e foi quando a gente começou a analisar uma possibilidade de venda e pensamos no preço. Então quando a gente avaliou, falamos com o Lucas, qual seria o preço, assim, somando o valor do carro, o valor da montagem, né? A montagem do Lucas é uma montagem muito valorizada no Brasil, é um carro que fica excelente. O ano da montagem, o estado do carro, então assim, tudo isso agregou muito valor ao carro e a gente também estava, assim, muito determinado que, poxa, vale a pena. E não foi uma decisão só nossa, né? A gente conversou muito também com o Lucas, né? É, então a gente pensou, pô, por um valor, daqui a pouco eu vou te revelar o valor que a gente vendeu, fica tranquilo, tá? É uma pergunta muito comum no Instagram e no YouTube. É, vou te revelar o valor. A gente fez um caldo de quanto valeria, então, o nosso carro, somado ao projeto, tal, por ser um carro muito novo. A gente falou, pô, se a gente vender por esse preço, então, tiver pessoas que pagam esse valor, então seria legal a gente fazer a venda, desapegar, vamos dizer assim, comprar um novo carro e fazer um novo projeto. Até porque a gente gosta de montar o Vantor Home, a gente gostou da experiência, né? E foi isso, então. Foi quando surgiu uma proposta na internet de um casal de Minas Gerais que a gente falou, pô, não se interessa. A gente já havia sido, depois que a gente falou que venderia Cacilda, surgiu muitos curiosos perguntando preços, né? Sempre, ah, quanto por quanto, por quanto, e a gente sabia que eram só curiosos. Quando veio um casal que já tem um motorhome, né? Ah, uns viajantes. Eles têm um motorhome, já são viajantes, falando assim, olha, vocês conhecem alguém que tá vendendo motorhome? Porque eu tenho uns amigos que eles querem começar e eles não querem fazer o motorhome pelo tempo, eles já querem comprar um pronto e tal, e que esteja tão bonito quanto o de vocês. E eu falei assim, amor, olha isso, eles querem um motorhome que seja bonito e que não precisa ser o mais top de todos, porque eles estão iniciando o mundo da viagem. É que a nossa montagem era um pouco simples, né? É. É uma montagem simples. E eu falei assim, amor, é exatamente o nosso caso, olha isso, é o nosso primeiro motorhome, a gente tá iniciando agora com o motorhome. Aí eu falei assim, olha, a gente tem o nosso. Aí ele falou assim, vocês tão vendendo de vocês? Aí eu falei, olha, a gente tá pensando, tá pensando em vender o nosso. Ele falou, olha esse casal de amigos... Pô, tô pagando bem que mal tem, né? Aí ele falou assim, olha, esse casal de amigos meus são lá de Teófilo Otone. Minas Gerais. Minas Gerais. E aí eu falei assim, olha, a gente vai embora amanhã, isso era no dia 11 de novembro, e a gente ia embora do campo no dia 12 de novembro. E aí eu falei assim, olha, a gente vai embora daqui de Arraial da Ajuda, na Bahia, amanhã. Aí ele falou assim, mas vocês vão passar por Minas? Aí essa história é comozão. E um detalhe interessante que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte, a gente saiu de Goiânia, estamos em Goiânia, tá? Pra ir pra Bahia, Arraial da Ajuda, por um caminho passando pela Bahia, Brasília e depois Bahia. E aí é o caminho que a gente sempre faz, já fizemos esse caminho algumas vezes. E na volta, por uma ironia do destino, eu queria voltar por Minas Gerais. Falei, ah, vamos fazer um caminho diferente? E nossos amigos André e Grado, Projeto Sonoma, ele falou assim, ah, volta então por Teófilo Otone, você dorme por lá e segue o caminho, depois perde o Belo Horizonte e a gente decidiu. E coincidentemente o casal que queria ver o carro era de Teófilo Otone. E assim fez. Saímos, dormimos no Teófilo Otone. No dia seguinte, esse casal, muito simpático por sinal, o Ziza e a Lucimar, foram nos conhecer, trocamos uma ideia, mostramos o motorrão pra eles. Açamos Pão de Queijo. Açamos Pão de Queijo na Cacilda. E dessa conversa que se desdobrou depois, a gente acabou fechando o negócio com eles. É um casal que vai sair de viagens, eles gostam muito de estar na estrada. E a gente ficou feliz e batemos o martelo. Então, as duas motivações, a cama ficou pequena e estava desconfortável pra mim, era uma motivação. E a segunda motivação, uma possibilidade financeira de dar um upgrade. Ou seja, vender um bem que nós valorizamos, que foi o nosso motorhome, a gente investiu menos e vendemos por um preço melhor. E, logicamente, montar um outro projeto. E eu vou te revelar agora o valor que a gente vendeu. É o seguinte, a gente fez uma pesquisa de mercado, quanto valeria um Sprinter 310, muito nova como a nossa, com a montagem do Lucas, que gira em torno de R$ 90 mil, naquele padrão da nossa. E nós chegamos a um valor de R$ 140 mil. É um valor até baixo, porque tem muito motorhome muito ruim aí, sendo vendido mais caro. Mas eu conversei com o Lucas, a gente chegou a um valor, falei, ó, o preço desse motorhome é na casa dos R$ 140 mil. Na negociação com o casal, a gente acabou fechando por R$ 130 mil, o que eu achei um valor bem justo. Ficou justo pra nós, ficou justo pra eles. E aí, nós fechamos a venda e aí eu decidi que eu levaria o motorhome pra eles. Quem nos acompanhou lá no Instagram, viu toda a saga que eu fiz. Eu não postei muito não, que tava na pandemia ainda, né? Mas eu peguei o motorhome em Goiânia, dormi em Belo Horizonte e no dia seguinte cheguei em Teofotone. Depois entreguei pra eles, a gente trocou uma ideia, foi super bacana. Eu desejei a eles que tivessem muitos bons momentos com a nossa Cacildinha, que agora se chama Marina. Voltei pra Belo Horizonte e eu voltaria pra Goiânia. Quando a gente ia em Belo Horizonte, nós pesquisando, é claro, pesquisando algumas vans pra gente comprar. A gente já tava na pesquisa há algum tempo. A gente encontrou, vou te revelar, esse carro aqui. Sim, estamos falando do novo carro da família Nômade. Eis então que eu peguei um ônibus, fui lá pro Lucas, lá em São Paulo. Então, combinei com o dono dessa van de nos encontrar em São Paulo e na negociação, acabamos comprando um novo carro. E já te anuncio que o próximo vídeo, nós estamos aqui pra gravar um vídeo mostrando o nosso novo carro. Que vai gerar um outro projeto maravilhoso e você vai acompanhar tudo aqui no YouTube e também no Instagram. É, eu só queria falar uma coisa, gente. Porque, infelizmente, no mundo da internet, muitas pessoas distorcem muito o que a gente fala. A gente vendeu a Cacilda, não tem nada a ver, gente, por favor, com a montagem, tá? A montagem do Lucas foi exatamente como a gente pediu, tá? Não distorçam as coisas. A gente tá falando isso porque a gente recebeu algumas mensagens falando assim, Ah, tem a ver com a montagem do Lucas? Gente, não distorçam as coisas, não tem a ver, tá? A montagem do Lucas foi... Cada detalhe foi como a gente pediu. Não foi à toa que a Cacilda foi considerada um dos motorhomes mais bonitos do Brasil, né, amor? Porque o nosso brother faz um trabalho incrível, fenomenal. Foi questão de oportunidade mesmo. Foi questão de oportunidade, a gente conversou com ele sobre essa oportunidade. Ele nos apoiou, inclusive. A gente é muito grato por todo o apoio que ele tem nos dado e nos deu desde a época do trailer, né? Inclusive, que instalou as placas solares e tudo. Então, assim, gente, levem tudo na paz. Não distorçam as coisas como tem gente que, às vezes, por maldade, os haters fazem por aí, né? Infelizmente, existe isso no mundo. Mas a gente tá feliz, a Cacildinha... Marina. A Marininha agora tá feliz. Vai vir outro projeto aí, muito lindo também. Então, aguardem os próximos capítulos. É, galera. Antes de mais nada, nós somos empreendedores. A gente tá na estrada como estilo de vida, mas a gente empreende, sabe? Então, a gente viu que aquele motorhome foi uma montagem que nos gerou uma possibilidade de melhorar. Então, assim, sem aquela ideia de apegar demais em nós, desapegamos, vendemos ela. E compramos outro carro e vai ter um outro projeto, cara. E vai ser melhor ainda, vai ficar mais massa ainda, sabe? É, é porque acho que as pessoas têm um medo muito grande. Tipo assim, ah, montei o motorhome, vai ser meu pra sempre. A gente, por exemplo, eu e o Bruno, a gente entrou nesse mundo da viagem pra crescer em todos os aspectos. Tanto nas redes sociais, quanto na vida, quanto no empreendedorismo. A gente não tem intenção nenhuma de ficar com o veículo para sempre. Cara, não é a nossa intenção. A gente tem a intenção sempre de melhorar. A gente vai montar esse novo veículo e se surgir a oportunidade, nós vamos vender de novo. Vende de novo e constrói outro, né? Independente se for cinco dias de montagem. Ah, deu cinco dias, tá cinco dias, tá pronto? Se surgir a oportunidade de vender, a gente vai vender. Pra gente, isso não importa. A gente gosta de oportunidades. Apareceu, a gente agarrou. A princípio, o primeiro plano não é vender. A gente vai montar esse carro aqui novo. Isso. Então, vai ter dois projetos que se rolando a partir de agora aqui no YouTube, que vai ser a montagem desse carro novo. E também o nosso, você viu o vídeo passado, nosso novo empreendimento, que é um espaço aqui em Goiânia, chamado Coletivo Nômade, que vai receber viajantes. Então, são negócios. E somado a negócios, as viagens, conhecer pessoas, network e assim por diante. Mas, fica ligado que vai ter muito vídeo daqui pra frente. Não vou me estender mais, até porque hoje é dia 1º de janeiro. A gente quer festejar com a nossa família. E deixo um beijo pra você. Se tem alguma dúvida, quer fazer um comentário bacaninha, deixa aqui nos comentários, deixa já um like, se inscreve no nosso canal e nos siga também no Instagram, arroba família.nomade, beleza? É isso aí. Até o próximo vídeo, que se liga, já te garanto, é mostrando, revelando o nosso carro novo. Fechou? Bye, bye. Tchau, tchau. É isso aí, garoto.